a diversidade, e nós vamos tentar alimentar o máximo possível essas regiões mais distantes, principalmente através dos pontos de cultura, do projeto Cultura Viva. Nós, por exemplo, a FUNAT acabou de fazer uma grande distribuição de equipamentos, de livros. A Secretaria de Audiovisual entrega kits de filmes brasileiros para todas as regiões, para todos os pontos. Todos estão recebendo equipamento do Ministério para ter esse acesso. Quanto à questão dos desequilíbrios que existem na Lei Rouanet, realmente ela está sendo toda reformulada, ela está agora, passou pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, vai passar pelas outras comissões, vai ser votado, vem para o Senado. Eu acho que está naquele momento que já saiu do Ministério da Cultura, nós estamos muito preocupados com a aprovação, porque ela vai ajudar a equilibrar, sim, equilibrar essas questões que foram apontadas dos Estados, dos Estados que têm mais dificuldade de ter acesso. Lá está previsto isso, essa melhor distribuição. Como também a questão do acesso, quer dizer, então foi falado... Como? A captação. A captação. Quer dizer, a captação não está propriamente na lei. A lei aprova o projeto para a captação. E aí, quer dizer, o que está acontecendo, inclusive, é um debate aí na imprensa e tal, em relação a, por exemplo, Maria Bethânia ter conseguido captar, não, ter conseguido ter um projeto aprovado com valor muito alto, mas não é só esse, como muitos outros projetos têm sido aprovados com valores altos. Agora, passa por todas as comissões, passa por... Os pareceristas examinam os valores, vêem se estão de acordo com o mercado. Às vezes, há cortes. Nesse projeto teve cortes também. E ele é aprovado. A captação, que é o problema, o problema está aí. Nós temos, quer dizer, existem projetos que não... Para o exame, o exame, existe projeto realmente voltado para o mercado. Não podemos negar que, sim, que são as empresas que vão se escolher muito. Mas o dinheiro é público, ministra. Claro, compreendemos. Tem que ser dividido. Exatamente. O privilégio não pode continuar para os grandes artistas. Vossa Excelência pode ter uma réplica e uma tréplica também, tem todo o direito. É, nós, eu entendo perfeitamente, o projeto que eu estou falando é o projeto da Lei Rouanet. Agora, existe um outro projeto que está sendo, vai ser votado também, que é o ProCultura. O ProCultura é o projeto já aperfeiçoado. Existe uma grande parcela que vai para o fundo, o Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo é discutido, o Conselho Nacional participa da discussão do uso desse dinheiro público, esse dinheiro que vem também da isenção fiscal. Aí, sim, existe uma distribuição regional em torno do seu diferencial. Quer dizer, o Conselho é formado por representantes da sociedade civil, por representantes da área artística, da área cultural, da área de produção. Então, nós temos que tentar equilibrar os desequilíbrios que existem, sim, na Lei Rouanet. O Ministério está trabalhando. Quer dizer, esse projeto foi enviado para o Congresso no ano passado. Está sendo votado, vai ser discutido em várias instâncias. E vamos, eu acho que compete também a todos nós, e principalmente aos parlamentares, examinarem melhor no que lhe pode ser aperfeiçoado. Eu acho que é uma responsabilidade...